Nós vamos direto saber os destaques do portal RCN67 com a Beatriz Benedetti, já está aqui comigo, já dividindo tela. Beatriz, tudo bem? Tudo ótimo. Vamos falar do horário do funcionamento do comércio. Olha, porque duas noites eu tive que ir no comércio, bombando, hein? Bombando. Continua esse horário ainda ou não? Israel, vamos então falar sobre esse horário especial que vai estar acontecendo no comércio nesta semana e na semana que vem também, Natal e Ano Novo. Eu vou pedir para o Nak, eu já subi a reportagem para a gente. Então, como agora a gente está no final de ano, muitas vendas, o pessoal está aquecendo, querendo aquecer o comércio, deixando o horário estendido para o pessoal fazer as compras, muita gente está indo fazer as compras depois do expediente, são depois das 5 horas e por isso o comércio está com um horário especial, um horário estendido. A gente está com o cronograma completo no nosso portal de notícias RCN67. Vou trazer um pouco aqui para vocês. Então, até sexta-feira, dia 23, o comércio será aberto até às 22 horas. Então, tem bastante tempo para fazer as comprinhas aí de última hora. O Natal, a véspera do Natal, no sábado, dia 24. Então, tem até sexta-feira, às 22 horas, para garantir o seu presente e de toda a família. Agora, falando da véspera de Natal, então, no sábado, será das 8 até às 17 horas. Então, se você tem que comprar, deixou realmente para a última hora, dia 24, não está sem criatividade. Dia 24, você pensou em alguma coisa, vai lá no comércio que ele está aberto até às 5 horas para comprar um presente de Natal ou, claro, um presente de aniversário para o nosso querido amigo Israel, que vai estar comemorando, né? Não é mesmo? Tantos anos que eu não sei. Não precisa saber. Voltando aqui. Não, calma, já dividi o tela agora, quero saber. Porque a movimentação está estranha aqui, viu, dona Beatriz? Não vejo ninguém falar de presentes. Você que está aí nessa pauta do comércio, ouviu alguns rumores da nossa coordenadora falando de presentes? Olha, eu vou falar para você que eu escutei ela falando que vai sair por aí agora, por esses dias, programando uma coisa bem especial para você neste aniversário, hein, Israel? Eu tenho certeza que você... Ah, é a escala de plantão. Deve ser isso, então, será? Ah, meu Deus, sabadão, estamos dentro aqui do plantão. Ah, coisa boa. Deve ser esse presente, né? Pois é. Bom, eu espero que tenha alguma coisa a mais aí. Ela tem até sábado às 5 horas para garantir alguma coisa para você, Israel. E eu? Será que ela está nos assistindo ou já está almoçando naquele restaurante chique? Deve estar sentada olhando essa patifaria. Ela deve estar sentada naquela mesa, né? Almoçando aquela comida, ela gosta de comidas especiais. Então, não é aquela comidinha, não é uma comida requintada. Um banquete. Verdade. Então, tomara que ela esteja nos assistindo, tá bom? Claro. Voltando aqui para a nossa notícia, que eu tenho um cronograma aqui para terminar. Olha só. Então, segunda-feira, né? Até sexta-feira, das 8 às 22 horas. No sábado, até às 17. Domingo de Natal, o comércio vai estar fechado. Na segunda-feira, ainda vai estar com o horário estendido. Então, do meio-dia até às 18 horas. Um pouquinho ali mais tarde, funcionando. Terça-feira, dia 27, até sexta-feira, dia 30, vai estar com funcionamento normal. E aí, no dia 31, que é no sábado, véspera aí de Ano Novo, vai estar das 8 até às 14 horas, o comércio funcionando, Israel. Até porque, né, Bia? Na semana que vem é a semana do troca-troca, né? É hora do pessoal, troca-troca, de presente, isso é. Você ganhou, tem que ir lá trocar. Mas se, Ricardinho, só pensa bobagem, né, gente? Ah, menino, viu? Bom, Bia, também temos uma programação especial para o balneário. Isso mesmo. Então, como agora a gente vai estar no Natal, é uma opção para quem aí está em Três Lagoas e não sabe onde vai passar o Natal. O balneário vai estar aberto agora com muito calor, esse verão que já chegou, né, muito quente aqui em Três Lagoas. Então, é uma opção para o Três Lagoense rir e se divertir com toda a família no Natal. Mas agora, falando do Ano Novo, a gente vai ter uma programação especial aqui no município com diversos shows, né? E festividades, apresentações para o Ano Novo, então, para a próxima semana. E a Prefeitura de Três Lagoas já divulgou que não será permitida a entrada com bebidas e alimentos no balneário durante os shows de Ano Novo. Será realizado, então, no dia 30 e 31 os shows de comemoração aí. E nos dias dessas comemorações não serão permitidos vendedores ambulantes nas imediações do balneário e será proibida a entrada com bebidas e alimentos no local. No local será vendido, terá uma praça de alimentação que estará pela Brasel, ela que vai estar comandando isso e fazendo até o cadastro das pessoas que vão estar, né, vendendo ali na praça de alimentação. E lembrando também que o município, ele vai disponibilizar gratuitamente um estacionamento nas novas áreas reservadas ali do balneário. Então, a Prefeitura também fala que não vai poder entrar com a bebida e a comida também para agilizar o processo de entrada realmente no balneário. A expectativa é de que muitas pessoas passem o Ano Novo lá, vá se divertir com esses shows. Então, para também agilizar essa entrada, não será permitido essa entrada de bebida e de comida, mas lá dentro vai ter uma praça de alimentação para todo mundo se alimentar muito bem, comer, beber, se divertir aí na virada do ano, esperando 2023 com o pé direito, Israel. Muito bem, Beatriz, obrigado pela sua participação, bom descanso no seu recesso de Natal, tá bom? Amanhã você volta aqui com mais destaques do portal RCN67. Claro, e bom plantão para você também esse final de semana, né? Tamo junto, minha querida, tamo junto, tá bom? Até mais, Bia! Até mais!